É porque vem de todos os lados, né, Débora? As meninas estão escrevendo aqui Muita gente se identificando É porrada da escola, é porrada da rede de apoio É porrada dos pais, das crianças É de todos os lados Entende? É negação, muitas vezes, da família nuclear Muitas vezes do próprio companheiro Eu conheço inúmeros casos, Maíra, de mães Que vão atrás do diagnóstico para provar para o pai Que é autista, não mimada E não agarrada demais à mãe E não mal criada Então, assim, é disso que se trata Quando a gente fala do adoecimento Na maternidade atípica A gente não está se referindo aos nossos filhos A gente está se referindo ao sistema A gente está se referindo ao entorno E que muitas vezes, repito, começa dentro de casa Começa na não aceitação pela família Começa na culpabilização desta mãe E que até pouquíssimo tempo atrás Duas gerações atrás A gente, inclusive, tinha manuais de culpabilização materna Existiam termos cunhados Através dos manuais de psicologia A mãe geladeira Nós fomos mãe geladeira durante quase 50 anos Então, além de toda invisibilidade social Além de todas as questões Que nos tentam colocar dentro de um espaço bem apertado A gente tem a culpa Eu lembro como se fosse hoje, Maíra Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho Ele tinha um ano e dez Uma pessoa dessas absolutamente notórias Diplomadas Doutora Olhou pra mim Que me conhece há muito tempo Sabe o quanto o Benjamim foi desejado O quanto o Benjamim foi querido O quanto eu quis essa segunda maternidade Ela me disse Que estranho, né? Ele parecia ser uma criança tão amada Ai, até me arrepia Eu escutei isso Essa história não é uma história que eu ouvi no bar da esquina É a minha história Essa é a minha história E você sabe que até hoje, Débora A gente ouve ainda essa história das mães geladeiras, né? As pessoas ainda acreditam nisso, cara Ainda tem essa ignorância Isso tudo é fruto desse princípio de história Ter que ouvir uma coisa dessas, cara De um filho, uma mãe Uma ira cultural É construto social É base, é estrutura É fundante A culpabilização das mães É fundante É disso que a gente precisa falar E me entristece um pouco Quando a gente tem um espaço desse Quando a gente se dispõe Você, eu, a Luana A abrir nossa agenda Mudar nossa rotina Eu tenho um filho autista É dificílimo pra mim mudar a rotina dele Num horário de almoço Você sabe do que eu estou falando Você trabalha com isso E a gente precisa fazer tudo isso Pra falar exatamente pra quem não vive isso 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 aí Eu preciso falar disso Pra você Eu preciso falar disso Pros filhos das mães Eu tenho um colega que anda com um iPad pendurado Eu tenho um colega que se balança Você possa olhar pra ele E dizer Não, ele não é estranho Ele não é esquisito Ele precisa de acolhimento Ele tem um jeito diferente De existir no mundo Ele tem um jeito diferente De processar o mundo O tempo As informações Os afetos Talvez ele não consiga te dar um abraço Talvez ele não consiga te olhar nos olhos Então eu preciso Falar Pros outros As mães atípicas Sabem do que eu estou falando As mães atípicas Sabem o que é ficar 3 anos na fila do SUS Aguardando um aula Pra depois Poder dar entrada num BPC Pra depois Poder encaminhar o filho pra um CRAS Pra receber um atendimento De fono uma vez a cada 15 dias De T.O. uma vez a cada 2 meses Na melhor das hipóteses Então quando eu estou aqui Quando você está aqui Quando a Luana está aqui A gente está aqui Não é por nós Não é pra pedir nada Por nós É pra que a gente possa levantar O tapete De um assunto que diz respeito A todos Se eu adoeço Eu estou fora do mercado de trabalho Eu também não rendo Se meu filho não pode ir pra escola hoje Meu filho daqui 20 anos não vai trabalhar E aí o teu filho vai ter que sustentar o meu E aí É disso que a gente está aqui falando Não é de outra coisa É Agora a gente A gente está falando disso Do macro Perfeito Perfeito E tem um ponto Que Ninguém pensa muito Porque todo mundo só pensa no agora E rola essa competição De querer que o meu filho é melhor O meu filho é mais E tudo mais Mas olha só Hoje O diagnóstico está 1 pra cada 30 crianças Quando a gente nasceu Em 1980 e poucos Era 1 pra cada 10 mil crianças A tendência É aumentar Como vem aumentando Então quem não tem Alguém na família Próximo Vai ter Isto é um fato Se você não tem um filho autista Você vai ter um próximo filho Ou um neto O filho do teu filho Filho, cara Ou o brilho Vai ter A cada sala de aula A cada sala de aula Muito em breve Maíra Haverá uma criança autista A cada sala de aula Porque quando o CDC Nos traz esses números E você sabe disso Ele está se referindo A números oficiais E contabilizados Há dois anos E estamos falando De crianças até oito anos O corte São crianças até oito anos E os maiores E os adolescentes E os não diagnosticados Em países como o nosso Diabismos sociais Então a gente já está falando De uma realidade Que diz respeito A todos A todos Me acolher Diz respeito A todos É Acolher o meu filho Diz respeito A todos Esse não é um assunto Que pode ficar Mais Nas rodinhas De pena De comiseração De Ah, pobrezinha Daquela mãe Mas o filho está tentando Ir para a escola Não era melhor Deixar na pai Porque é isso Que a gente ouve Até hoje As pessoas Acham Que a gente Tem alguma Preparação Para essa maternidade Não Que a gente Foi forjada De um material Fortíssimo Que não enverga Que não cai E não é isso Eu nunca soube Que eu seria mãe De uma criança autista Não veio o SEDEX Não bateu ninguém Na porta Não recebi uma carta Não aconteceu nada disso Simplesmente O meu filho Nasceu Foi absolutamente Desejado Amado É Muito Até hoje Mamou É lindo É lindo E começou A não alcançar Os marcos De desenvolvimento Um a um Um a um E isso não tinha nome Mas ele não sentava Não tinha nome Mas ele não me olhava Não tinha nome Mas a primeira palavra Que o meu filho falou Foi luz É Não tinha nome Mas ele não queria Ficar trocando Olhares comigo Ele queria olhar Para o ventilador Ele queria Sair na rua E olhar Para as máquinas De ar condicionado Nos prédios Para os relógios Medidores de água Para os caminhões Que fabricam Cimento Era isso que meu filho Queria fazer Muito beber Muito beber Qual é a minha responsabilidade? Buscar um nome Acolher Entender Aceitar Respeitar Essa existência Perfeito Mas a luta Conhecia Ai Porque eu fui Uma liga Durante um ano A mãe louca Eu fui Durante um ano A mãe louca Como que era Essa mãe louca É a mãe que diz Meu filho tem alguma coisa Entendi De um ano Até uns Um ano e dez meses Exatamente Exatamente Porque colocava em xeque O meu amor Porque eu queria Adoentá-lo De alguma maneira Porque De alguma forma Eu queria dizer Que não estava Tudo bem Quando estava Tudo bem Daqui a pouco Ele fala O filho do vizinho Falou com três anos Daqui a pouco Ele caminha O filho da tia Do não sei das quantas Caminhou com cinco E está aí Então Volto a falar Do construto cultural A gente ainda parte De um lugar Em que se vira Cresce um pouco Vai trabalhar E se vira E não é mais assim A infância É uma invenção Muito recente Né Maíra? A infância Como um todo Sim E o respeito A criança O respeito A criança Enquanto indivíduo O respeito A criança Enquanto sujeito É uma coisa Muito recente A presença Dos nossos filhos Atípicos É de ontem As leis de inclusão São de ontem Meu filho Tivesse nascido Na década de 70 Como eu Nasci em 1977 Meu filho Estaria trancado Dentro de casa Escondido Institucionalizado É Porque a presença De crianças Como meu filho Na escola É muito recente Gente Então Me entristece De novo Eu falo Quando a gente Senta E eu fiz isso No domingo Sentei Para assistir O Fantástico Falei Gente Terça-feira Foi o dia mundial Da conscientização Do autismo Certamente Hoje Eles vão nos passear Né? Nos mostrar Um dossiê Sobre o transtorno Do desenvolvimento Sobre outros transtornos Sobre como está A realidade Das políticas Públicas No Brasil No que tange Educação E saúde Que são dois buracos Dois abismos Que a gente enfrenta Todos os dias Duas questões Nevrálgicas Para o adoecimento Nosso Dessas mulheres Saúde E educação Nem Um pil No fantástico Zero Zero Quando a gente Está aqui agora E eu vou me repetir A gente está tentando Tapar um buraco Fundar um movimento Para que alguém Possa De alguma maneira Dizer Sim Vocês existem E é legítimo É legítimo Legítimo Que os filhos De vocês Tenham políticas Públicas Tenham laudos Não precisem Renovar Esses laudos O autismo É uma condição Não é uma doença É perene O meu filho Não vai deixar De ser autista Jamais Só deixa De ser autista Quem nunca foi Só sai Do espectro Quem lá Nunca esteve Né? Né? Então Meu filho Precisa estar Na escola Com os teus Meu filho Precisa ter acesso Ao Denver A intervenção Precoce A melhora Do prognóstico E você pode Falar sobre isso Muito melhor Do que eu É gigantesca A possibilidade De aquisição De autonomia Maíra De independência De que meu filho E é gigante O cérebro Não tem limites Até hoje Não se descobriu ainda Qual que é o limite De um cérebro A gente tem A gente está falando De crianças A gente está falando De neuroplasticidade A gente está falando De sinopse Que acontecem O tempo todo O tempo todo E se a gente Fizer fortalecimento Desse ambiente Se a gente Colocar essas crianças Em intervenção Enriquecer A intervenção A gente muda O prognóstico De uma vida É isso aí E isso Dá uma angústia Ao mesmo tempo Que isso também Dá uma esperança Para as mães E as mães Entendem Bom Então meu filho Tem algo Que eu consigo Estimular E recuperar atrasos Mas ao mesmo tempo Bota uma pressão Um relógio Nas costas De que então Tem que ser Para agora E aí você vai E dá de cara Na porta do SUS Ninguém Nenhum médico Nenhum terapeuta Você não consegue Aí os pais Tem que fazer o que? As mães Que elas compram A causa Elas vão se capacitar E aí Além de trabalhar Só que tem um problema Né Débora Ou quer dizer Tem vários problemas Mas além de todos Que você está colocando O que que acontece? As crianças autistas 80% delas Tem transtorno do sono Associado Então são mães Que também não dormem direito Tem mais privação Do sono Você tem noção Do que é esse estresse De não dormir Não é não dormir De vez em quando Não dormir Nem um dia Nem sábado Nem domingo Nem nenhum dia E aí Como é que funciona Depois pra você No dia seguinte Ter que fazer Tudo que você tem que fazer Além de transtorno Do sono Essas crianças Também demandam Muito mais Porque não conseguem Se comunicar E a mãe Entende O que essa criança Quer Então a mãe Serve muito Como a pessoa Que traduz Que dá acessibilidade Que media Essa criança No mundo Então mais Essa sobrecarga Que depende dela Daí essa mãe Tem que levar E trazer Pra médicos E terapias E ficar dando Com o cara Na porta E ficar dando Ouvindo desculpinha E ouvindo um monte De coisa na escola O que gera Um estresse absurdo Além disso Isso tudo Tem um custo Financeiro Muito maior Do que uma criança Com desenvolvimento Típico Então são estresse Que sozinhos Já seriam Justificativa Pra aumentar Tudo que a gente Falou lá no começo Da live Mais doença Cardiovascular Mais câncer Mais suicídio Mais mortalidade Mais acidentes Em geral Qualquer um Desses fatores Já seria Suficientemente Justificável Agora Todos juntos É insano É insano É insano E é disso Que se trata É exatamente isso É insano 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 É insano